Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração na noite de hoje. Eu li numa revista espírita um conto muito interessante que vai servir de base para o nosso estudo na noite de hoje. É a história de Samira e Rashid. Pelo nome vocês já viram que são árabes. Vivem, viveram melhor dizendo, numa região rural da Síria. E embora casados há algum tempo não tinham filhos. E a Samira era uma pessoa muito piedosa, muito dedicada, muito crente em Deus, que ela chama de Alá. E ela vivia pedindo que Alá lhe desse a bênção de um filho. E foi o que aconteceu. Passado algum tempo das preces dela, ela se viu grávida e depois de aí algum tempo nasceu uma criança. E aquilo foi um momento de muita alegria para ela, para a família, para todo mundo do lugarejo. E Samira vivia dizendo que agora a criança era o objetivo principal da sua vida. O tempo passou. Quando o menino já estava com alguns meses de idade, abateu-se sobre a região uma seca muito grande. E o Rashid, que vivia de plantar verduras e vender na feira, se viu numa situação que ele não podia mais sustentar a família, porque não havia como aurir recursos para as despesas do dia a dia. Samira ficou muito preocupada e começou a pedir novamente a Alá que socorresse a família, que tivesse piedade, que mandasse a chuva. E vivia dizendo, Alá, por misericórdia, atenda os nossos pedidos. Um dia, ela estava andando por uma estrada próxima do lugarejo, uma região ressequida pelo sol, quando, surpreendentemente, aparece um anjo e diz para ela, Samira, Alá atendeu os seus pedidos. Você vai ser orientada para procurar uma gruta que há aqui nas proximidades, onde há um imenso tesouro, no qual você vai poder encontrar os recursos para sustentar a família. Guiou-a por um lugarejo mais atendido pelo sol, abatido pelo sol, e quando chegou próximo à gruta, ele mostrou para ela, você vai entrar aí, Samira, e escolher aqueles produtos que você achar convenientes. Atente, porém, para uma coisa. Você tem 15 minutos. Quando faltarem dois minutos para fechar a porta, vai soar uma campainha. Você saia correndo, porque senão você ficará presa dentro da gruta. Ela fez, entrou. E para a surpresa dela, havia um tesouro magnífico. Joias, brilhantes, pedras, braceletes, colares, enfeites, enfim. Ela ficou deslumbrada com a riqueza que estava ali. Carregava nos braços a criança, que era o objetivo principal da sua vida. Colocou a criança sobre uma mesa e começou a recolher as joias. Ficou tão embevecida com as joias, que não prestou atenção no horário. E quando soou a campainha de dois minutos, ela saiu correndo, levando o que havia podido recolher. Só quando estava lá fora, só quando a porta se fechou definitivamente, é que ela percebeu que havia esquecido o principal dentro da gruta. É lógico que esse é um apólogo que serve para todos nós para meditarmos a respeito da nossa vida. O que é o principal na nossa vida no presente momento? O que é que nós estamos fazendo aqui? Com que objetivo estamos reencarnados na Terra? Quem ainda não pensou, mas senhor, será que a minha finalidade na Terra é apenasmente o que eu estou fazendo? Estamos reencarnados num planeta de expiação e provas. Portanto, quando nós reencarnamos, ou vimos para cá, para resgatar dívidas perante a nossa própria consciência, ou para sermos testados enquanto isso, se já temos condições de galgarmos a outros pontos da nossa escala evolutiva. Aqui neste planeta, necessariamente por sermos de expiação e prova, e é bom que a gente repita, porque nesta ordem mesmo, expiação e prova, primeiro nós expiamos para depois sermos testados, para sermos provados, aqui neste planeta, as coisas funcionam neste segundo degrau da escala evolutiva. Portanto, não esperemos encontrar aqui uma estação de férias, que nós possamos viver de sombra e água fresca. Disse o nosso irmão na prece, que é que preciso agradecer a dor, porque é ela que nos impulsiona na caminhada. E é isto mesmo. Nós aqui estamos para resgatarmos perante a nossa própria consciência, aqueles débitos, aquelas falhas, que nós fomos acumulando ao longo das nossas experiências. Muita gente pensa que nós pagamos para Deus, que Deus é que cobra. Não é verdade. Deus tem muito mais o que fazer do que ficar anotando os pecadilhos que nós cometemos no dia a dia. A luneta dele não fica voltada para a terra, para ver onde é que nós erramos. Porque o universo é infinito, ele tem que tomar conta de todo esse universo. Então ele não está preocupado com as nossas falhas, porque ele colocou dentro de nós próprios a nossa consciência, que é quem fiscaliza os nossos atos. E quando nós passamos por processos dolorosos, repetimos, necessários para o nosso progresso evolutivo, é a nossa própria consciência que nos está cobrando. Nós mesmos é que nos queremos quitar perante a nossa própria consciência. Nós é que estabelecemos o processo, evidentemente com o apoio dos mentores espirituais que nos acompanham, nos inspiram, nos ajudam. Então, estar neste planeta de expiação e provas, não é para nós ficarmos aqui esperando grandes coisas. Estamos aqui para fazermos o nosso processo evolutivo. Quer dizer, estamos aqui para a nossa autoiluminação. Esta é a finalidade da nossa vida aqui na Terra. Todos nós, sem exceção, estejamos matriculados em qual escola religiosa que estivermos. Aqui estamos para fazer o processo da autoiluminação. E isto não é fácil, porque significa que quando nós queremos fazer a autoiluminação, nós temos que dar um mergulho para dentro de nós próprios e corajosamente, valentemente, observarmos-nos com isenção de ânimo. É preciso que nós façamos essa viagem, que é a viagem mais difícil de fazer, de olharmos-nos com a honestidade necessária para crescermos, para evoluirmos. Dizia o Newton Boechat, que é mais fácil ir à Lua do que ir para dentro de nós próprios. Porque nós escamoteamos a verdade, nós escondemos de nós próprios. Então, é preciso que nós façamos essa viagem para que possamos realizar a autoiluminação. Para mais nada, estamos aqui na Terra. O principal da nossa existência é a autoiluminação. Há inúmeros processos de nós realizarmos a autoiluminação. Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, foi interrogado sobre isso. E ele disse que um sábio da antiguidade já voludisse, conhece-te a ti mesmo. E ele mesmo dá a receita na sequência da pergunta, dizendo para nós que toda noite, quando ele ia repousar, ele fazia uma reminiscência dos seus atos do dia a dia, principalmente daquele dia que estava se findando. E procurava mentalizar quem ele havia prejudicado, quem ele havia beneficiado. Os que ele houvera prejudicado, ele ia procurar no dia seguinte, a fim de acertar-se com essas pessoas. Então, vejam, isto é Santo Agostinho, um dos espíritos encarregados de realizar a codificação. Então, ele faz esse trabalho, ele nos dá essa receita, para que nós aprendamos que o principal da nossa existência é a autoiluminação. Muita gente diz assim para mim, mas não é fazer a caridade o principal da doutrina espírita? Coloquemos na nossa mente o seguinte, caridade é meio, não é fim. Caridade é o caminho que nós utilizamos para chegar ao fim da nossa iluminação. Traduzindo em outras palavras, nós temos que nos tornar bons, e não fazer o bem. Muita gente confunde fazer o bem com se tornar bom. Fazer o bem é um ato passageiro, às vezes momentâneo, da nossa personalidade. Então, se alguém bate a porta e pede um pouco de comida, a gente não tem receio de ir à geladeira, pegar aquele arroz que já está meio azedo, e dá para a pessoa. Aquele sapato meio furado, a gente dá para ele. O agasalho, que enfim, já não serve para mais nada, e aí nós achamos que somos bons. Não, nós estamos fazendo o bem. Aqui os prisioneiros, que estão detidos nas penitenciárias, nos centros de detenção, de vez em quando, quando há um problema muito grave no Nordeste, ou algumas crianças passando fome numa creche, eles deixam de comer por um dia e doam a comida que fez, o alimento que ia ser utilizado para benefício das pessoas carentes. São bons? Não. Fizeram o bem. É um ato passageiro. Vamos fazer de vez em quando. Assim como nós, de vez em quando damos alguma coisa para o pobre que está na rua, para alguém que está pedindo, mas ainda não somos bons. Porque o nosso automatismo é o automatismo do mal. É por isso que Jesus fala claramente para nós, se alguém bater numa face e dar a outra, se te pedir para andar mil, passando a mais dois mil. E olha que interessante como é que Jesus estava prevendo as nossas necessidades. Porque quando ele pede para andarmos mais dois mil, se nós somarmos com o mil que nós andamos anteriormente, mil com dois mil são três mil. Andamos três para lá e três para cá, fizemos a caminhada do dia e beneficiamos o nosso organismo. Então, quando Jesus nos aconselha estas atitudes, ele está dizendo para nós fazermos a autoiluminação, que começa com a reforma íntima. Mas a reforma íntima não é um fim em si mesma. Nós temos que nos iluminar. Lembram daquele caso do Gotuso, que a mãe dele foi visitá-lo na região de atendimento próxima da terra? E ela quase que se materializou para ele, porque ele não tinha condições de subir. E ela diz para ele, Gotuso, eu aprovo, estou feliz com o trabalho que você realiza como médico, socorrendo as pessoas que estão aí precisando do amparo, desses espíritos que Jesus quer recolher para a redenção. Mas, Gotuso, isto não basta. é preciso que você perdoe. O caso do Gotuso é muito interessante porque ele era casado com uma moça muito bonita. E o primo dele, que não saía da casa dele, gostou da moça também. Ela era realmente bonita. E o primo e ela astuciaram um plano que foi o seguinte, envenenaram o Gotuso para que ele desencarnasse e o rapaz apoderasse da moça. E foi o que aconteceu. Então, lá no plano espiritual, o Gotuso, que era um operoso trabalhador das trevas, das furnas, que socorria os mais necessitados, que fazia parte das caravanas que buscavam aqueles espíritos mais tenebrosos, o Gotuso fazia isso tudo praticando a caridade. Mas não era bom porque ele não conseguia perdoar. Então, o principal objetivo da nossa vida aqui na Terra é a nossa autoiluminação. Quando nós falamos em autoiluminação, nós pensamos que a televisão está jogando na nossa cabeça todo dia, toda hora, todo momento, o exercício do nosso individualismo. Ela pregoa que nós devemos ser felizes a qualquer custo, mesmo que para subir tenhamos que pisar em alguém. Ora, isso não pode ser felicidade. se a nossa consciência nos acusa que nós prejudicamos alguém, não há ninguém que possa pôr a cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Porque sabemos que prejudicamos alguém. Podemos enganar a lei, podemos iludir as pessoas, mas não enganamos a nossa consciência. E ela vai cobrar no momento oportuno. Então, a televisão apregou a toda hora que nós temos que ser criaturas felizes através do que? Da materialidade. Porque a televisão não está preocupada em que nós sejamos criaturas superiores, evoluídas, avançadas. A televisão quer que nós continuemos nesse rameirão da nossa vida de levantar, trabalhar quando trabalhamos, dormir, levantar, trabalhar quando trabalhamos, dormir, quer dizer, viver nessa repetição inconsequente. já viram que em alguns programas de televisão eles já não falam mais na quinta-feira, eles chamam a quinta-feira de pré-sexta. Porque todos nós estamos vivendo em função da sexta-feira. Por que sexta-feira? Porque quando chega a quinta-feira, oba, amanhã é sexta. Exatamente porque na sexta vai tomar cervejinha e comer o churrasco. e a nossa vida está girando em torno disso aí, apenas tomar a cerveja e comer o churrasco. Eu não estou criticando quem usa o churrasco e toma a cerveja, isso é problema de cada um. Eu sempre digo que na doutrina espírita não tem fiscal e nem delegado, só a consciência que cuida de cada um. Ora, mas observem que as pessoas estão desesperadas porque a televisão diz que só é feliz quem na sexta-feira prepara o churrasco. Aí o indivíduo põe um bermudão bem largo, uma sandália havaiana três números para frente do pé dele e sai arrastando vou esfriar a cuca. Quando ele está apenas vivendo uma região sub-diafragmática da sua personalidade. Pietro Baldi, um filósofo espiritualista diz que nós podemos dividir os homens em várias categorias. Uma delas é a sub-diafragmática. O que é que quer dizer isso? São aqueles indivíduos para quem o diafragma é o limite. O diafragma é aquele músculo que faz o pulmão funcionar. Mas abaixo do diafragma o que há? O estômago e o sexo. Então a televisão está fazendo com que a gente viva para o estômago e para o sexo. Quer dizer, se isto estiver satisfeito, mil maravilhas. E quando a gente quer dizer que o indivíduo está mal, a gente diz assim, ele já não está almoçando, já não come mais. Porque achamos que isso é o maior problema na vida do indivíduo. Porque nos ensinaram que o prazer é a sexta-feira. Chegar na sexta-feira e dizer, amanhã eu vou queimar uma carninha. Como é que dizem lá na nossa região. Ora, faça o churrasco, mas pense em outras coisas. Não é possível nós vivermos em torno só. Nós viemos aqui para isso. O principal da nossa reencarnação é isso. Não há nada mais com que nós nos preocuparmos. Por exemplo, eu não quero que ninguém responda. mas pense bem, qual foi o último livro que você leu? Quando foi? Qual foi a última apresentação de uma orquestra que você assistiu? E o teatro? Quando você foi pela última vez ao teatro? Então, somos sub-diafragmáticos porque enquanto comemos e temos sexo, está tudo muito bem. Ora, mas e a cultura? Eu não sei aqui em Votuporanga, mas na minha cidade não se apresenta uma orquestra sinfônica há mais de dez anos. Agora, me perdoem, sertanejo, haja ouvido para ouvir. E por que que o sertanejo pega? Justamente porque é sub-diafragmático. Porque ele apela para aquilo que é o mais baixo dos nossos sentidos. Pensem nisso. Ou eu estou exagerando? então vejam, se quisermos dar um objetivo produtivo na nossa vida, nós temos que virar o disco. Vamos fazer o churrasco, vamos tomar cerveja quem gosta, não há problema nenhum. Mas pensemos em outras coisas. Meditemos no espiritual. Vocês já pensaram que qualquer um de nós que aqui está, eu sei que muitos vão dizer vire essa boca para lá. Mas daqui a pouco nós podemos estar desencarnados? não podemos? Porque há um ditado que diz assim, puxa, só está morrendo quem está vivo. Só morre quem está vivo mesmo. Quer dizer, então, nós estando vivos, somos candidatos fortíssimos a desencarnar. Mas trabalha contra nós, trabalham contra nós vários fatores para nós continuarmos sub-diafragmáticos. Por exemplo, o nosso desculpismo. Como é que a gente se desculpa das nossas falhas? Eu não queria fazer, mas eu fui forçado pelas circunstâncias. Ou então nós dizemos assim, outro no meu lugar faria muito pior. Como se um erro justificasse o outro. Nós ficamos desculpando as nossas falhas. E nós, os espíritas, ainda temos uma desculpa muito pior. Porque nós dizemos assim, eu não queria fazer, mas o obsessor me fez fazer. Jogamos nas costas do coitado do obsessor a culpa do erro que nós cometemos. Quer dizer, obsessor nenhum faz eu fazer o que eu não quero fazer. É porque eu quero fazer que o obsessor aproveita as minhas vontades, acelera para que eu faça. quando Jesus ora o Pai Nosso e ele pede para nos livrar da tentação, ele sabe, ele está pedindo, porque ele sabe que a tentação não está fora de nós. Ela está dentro de nós. Ela reside em nós. Porque se não houver sintonia mental minha com a tentação, não adianta a tentação. É aquela evidente figura alegórica da tentação de Jesus, porque quando o demônio vai oferecer para ele, o que o demônio oferece? A terra, os bens, tudo mais. Aquilo já é de Jesus. Quer dizer, o que adianta oferecer para uma pessoa o que já é dela? Não adianta nada. Então aquilo é uma alegoria, é uma figura para nos alertar contra as perturbações. Certa feita, alguém perguntou para o Chico em voz alta na reunião, ô Chico, o que é tentação? O Chico parou de escrever um minutinho, meditou e respondeu para a pessoa. Tentação é uma coisa que a gente corre, corre dela, torcendo para ela nos alcançar. Olha que figura. É isso mesmo. Então, nós somos tentados justamente porque a tentação está dentro de nós. E é por isso que nós temos que auto-iluminarmos. Não é ninguém que vai fazer por mim o trabalho que me compete fazer. Porque só eu sei exatamente onde estão as minhas deficiências, as minhas carências, as minhas arestas que eu pus voluntariamente pelo mau uso do livre-arbítrio dentro de mim e que agora eu tenho que tirar. Compete a mim fazer o trabalho da reparação espiritual que eu preciso fazer. Quando não apelamos para o desculpismo, nós somos criaturas muito comodistas. hoje a palavra não é mais comodista. A palavra que se usa hoje é zona de conforto. Mas já perceberam como é duro sair da zona de conforto? Como é difícil dar o primeiro passo? Fulano, por que você não aproveita nas suas horas vagas e estuda? Ah, eu já estudei demais. Não, tem tanta gente aí formada com diploma e está trabalhando de gari, como se gari fosse uma vergonha. Então, nós começamos a pôr obstáculos na nossa modificação. Fulano, por que você não perdoa o seu desafeto? Ah, não, porque ele fez muito mal para mim. Às vezes nós perdoamos de mentira, mas perdoamos. Porque nós dizemos assim, eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Não é assim que a gente faz? Ou então a gente põe Deus na jogada. Eu perdoo, mas tenho fé em Deus que ele vai pagar tim-tim por tim-tim. Que perdão é esse? O que eu perdoei na verdade? O verdadeiro perdão não é um esquecimento. O verdadeiro perdão é não se ofender. Foi o que aconteceu com Jesus quando o crucificaram. Qual foi o comportamento de Jesus? Pediu a Deus, rogou a Deus, perdoai pai, eles não sabem o que fazem. Este é o perdão verdadeiro, por quê? Não se sentiu ofendido. Imagine se Jesus ia se ofender por uma coisa que ele sabia que ia acontecer e mais do que isso. Pela nossa ignorância, nós não sabemos o que estamos fazendo. Outra coisa que nós utilizamos muito para fugir das nossas responsabilidades é o chamado vitimismo. Como nós gostamos de ser vítimas? Geralmente nós dizemos assim, puxa, mas tudo de errado acontece comigo. Tudo. É claro. Acontece com você porque você está atraindo coisas erradas. Se não foi nessa, foi no passado. Então aguenta a mão porque nós colhemos o que semeamos. não disse Jesus lá a cada um segundo as suas obras. Está claro. Então o que nós estamos colhendo é exatamente o que nós semeamos. Ou então nós dizemos assim, puxa, mas eu sou azarado mesmo, hein? O Espiritismo substituiu a palavra azar ou sorte por uma palavra que se chama merecimento. Então nós, os Espíritas, não podemos falar em azar ou sorte. Nós temos que falar em merecimento. quem merece, tem. Quem não merece, não tem. É a lógica da vida. Hoje está se falando muito na questão do merecimento. Aí até nas hostes do governo porque todo mundo está preocupado que alguns galgão postos sobem na hierarquia sem merecer. E o merecimento é a lei mais justa que existe. A cada um segundo as suas obras. Então está na hora de nós aprendermos de uma vez por todas que o principal objetivo da nossa reencarnação aqui na Terra é a nossa autoiluminação. Não adianta queremos deixar de lado, esconder na caverna, enfim, não adianta tomar providência nenhuma, porque nós vamos fazer. Esta autoiluminação terá de ser feita por mim, por vocês, ninguém vai fazer, não tem jeito de comprar no supermercado ou pagar alguém para fazer por nós. Não há como. nós é que temos tirar da nossa personalidade as arestas que nos infelicitam. E o Evangelho é o roteiro sublime para esta melhoria. Ali estão os caminhos que nós devemos seguir para chegar nesta autoiluminação. Basta analisar o Evangelho com paciência, com calma, entendendo as entrelinhas para que a gente possa compreender onde é que a nossa personalidade está deixando a desejar. Se conscientemente, diante do espelho, fizermos a análise das nossas falhas e anotarmos essas falhas, começarmos a combater. E como é que a gente combate? Começando lá de cima? Não. Se nós tentarmos subir a escada do primeiro para o último degrau, certamente nós vamos cair. Então qual é o processo? É subir degrau por degrau, devagar, assentando bem o pé no degrau para ver se há condições para dar o passo seguinte, porque senão, se nós dermos o passo sem segurança, vamos cair. Então, o Evangelho diz para nós que duas são as causas dos nossos defeitos. Os pais dos nossos defeitos são o orgulho e o egoísmo. Está lá no Evangelho. Ora, então da agora para frente, eu vou combater orgulho e egoísmo em mim. Esta é uma luta que nós não temos ainda gabarito para enfrentar. Nós temos que começar como os mineiros, pela beirada, devagarzinho, relacionando os pequenos defeitos que nós cometemos e que nós podemos combater. Porque orgulho e egoísmo não é numa encarnação que a gente combate. Se eu disser, eu não sou mais orgulhoso, eu não sou mais egoísta, já estou sendo. Porque não é possível abandonar orgulho e egoísmo de uma encarnação para a outra. Então o que a gente faz? Combate pequenos defeitos, combate pequenas falhas que nós podemos eliminar da nossa alma sem grandes esforços e sem grandes sacrifícios. Por exemplo, pontualidade. Chegar pontualmente no compromisso marcado. Isso eu posso fazer. Respeitar o meu companheiro de jornada que chega naquele horário, então vamos chegar também no horário que é marcado. O brasileiro marca a reunião para as oito, vai começar às nove e o espírito às nove e meia. Porque a gente não está considerando o outro, nós estamos considerando o nosso interesse. A pessoa deixa para sair de casa às oito, a reunião começa às oito, ela nunca vai chegar no horário. Até a esse respeito quero contar uma historieta para vocês. Se eu já contei aqui, vocês me perdoem. É de uma amiga nossa, nós tínhamos uma reunião de estudos que começava às sete e meia. Ela só chegava às oito. Bem, a diretoria reuniu, falou, vamos passar a reunião para as oito, porque vai ver que ela está com problema de trânsito e tal. Passamos a reunião, no dia que mudou para as oito, ela chegou pontualmente às oito e meia. Então, como combater orgulho e egoísmo se nós não combatemos isso aqui, que é o pequeno, que é o fácil? Por exemplo, eu vou falar uma coisa, vocês me perdoem, mas é a psicologia que fala que todos nós, todos, sem exceção, eu, todos que estamos aqui, pelo menos vinte vezes por dia mentimos. Quem falar que não mente, mente. Não é aquela mentira para prejudicar os outros, mas é aquela mentirinha, sabe, piedosa, como o Chico dizia, adiar a verdade. Às vezes, a gente é obrigado socialmente, ô, fulano, que prazer em encontrá-lo. Qualquer hora, eu passo na sua casa, não vai nunca. É uma mentirinha. É. É um quebra-galho, não é? E quando a pessoa vai na casa da gente, lá na nossa região, tem uma simpatia que a gente põe a vassoura virada atrás da porta e enfia um garfo pra ela ir embora. São essas pequenas mentirinhas, sabe? Então, vamos combater esses pequenos defeitos. Nós temos uma amiga, ela trabalhou conosco lá na livraria, e ela tem a mania do exagero. Tudo pra ela é hiperbólico, muito grande. Nós estávamos trabalhando na livraria, de repente, ouviu-se um barulho na esquina. E ela saiu correndo e veio de lá. Nossa! Houve uma trombada na esquina. Trombada é uma batida, né? Houve uma batida na esquina. Deu perda total do carro. E não matou ninguém? Vamos lá ver. Vamos lá. Tinha quebrado a lanterna dianteira do carro. Quer dizer, então vejam, isso nós podemos combater. Isso nós podemos trabalhar na nossa personalidade sem chegar no orgulho e egoísmo. Nós vamos chegar lá, devagarzinho, subindo de degrau por degrau. Mas há uma outra providência que nós podemos fazer. É começar, na nossa vida, a adotar um tripé que começa dizendo assim para nós, pensar no bem. Ao invés de pensar no mal, vamos pensar no bem. Já notaram como é que a gente gosta de pensar no mal? Levantamos de manhã cedo, ainda não tomamos o café, pomos o pé para fora da cama e dizemos para a esposa, para o amigo, para quem seja, é, hoje vai ser um dia daqueles. e vai mesmo. Porque mentalmente você já se associou ao problema. Mesmo que o problema seja ínfimo, pequeno, ele vai se tornar grande. Porque nós não pensamos no bem. E é muito interessante porque Emmanuel escreveu um livrinho que é livrinho apenas no tamanho, mas é um monumento que a gente devia estudar todo semestre, que se chama Pensamento e Vida. Este livro surgiu numa pergunta que um confrade fez para ele. Emmanuel, não tem uma cartilha aí para vocês darem para a gente estudar na hora da desencarnação, estar preparado? Ele disse, olha, tem uma cartilha que nós usamos aqui para quem vai reencarnar. Como processo encarnar, desencarnar, é o mesmo? Só troca de sinal, multiplica por menos um, quem vai reencarna, quem vem desencarna. Então, nós vamos passar essa cartilha para vocês seguirem. Se chama Pensamento e Vida. Não percam a oportunidade de ler esse livreto, esta cartilha mesmo, Pensamento e Vida. Pois bem, lá no Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim, o pensamento é força criadora. Ora, se o pensamento é força criadora, vamos utilizar esse pensamento para o bem. Porque diz o doutor Masaru Emoto, um japonês, que fez umas experiências interessantíssimas. ele fotografou a água com o microscópio e viu que as moléculas da água tem um formato bonito, adequado. Ele chamou algumas pessoas voluntárias e disse, agora vocês vão falar palavrões, vocês vão pensar no mal, vocês vão desejar o mal. E fotografou as moléculas, estavam todas disformes, desarranjadas. Tirou esse grupo, pôs outro grupo e falou, vocês vão falar palavras bonitas, vão cantar, vão pensar no bem, em ajudar aos outros, admirar a natureza, olhar as flores. Quando ele fotografou, as moléculas estavam irradiantes, bonitas, bem formadas. E o doutor Moacir Costa de Araújo Lima, que já veio aqui falar, conta-nos que a cientista Kandas Berger comprovou que o nosso pensamento vicia em pensamentos negativos. como a gente vicia no cigarro, vicia na cocaína, vicia na coca-cola, vicia em um punhado de coisa, a gente vicia em pensamento negativo. De tanto pensar no mal, a gente começa a querer mais pensar no mal, atrair o mal. Espíritos que pensam como a gente, negativamente. Então, comecemos de agora para adiante a pensar no bem. O bem que nos envolve, o bem que Deus nos dá, o bem que o sol nos proporciona, o bem que a amizade traz para nós, quanta coisa boa nós temos na nossa existência para fixarmos apenas no errado, só pensarmos no mal. Vocês já perceberam que nós damos muito mais valor ao mal do que ao bem? Vamos pensar, então, no bem. Quando olhamos um amigo e dizemos para ele, para os outros, assim, esse fulano é muito bonzinho, mas ele tem um defeito. onde é que nós estamos nos fixando? O defeito do infeliz, quando nós devíamos dizer o contrário, ele tem um defeito, mas ele é muito bom. Estamos fixando no bem. Então, comecemos a pensar no bem, fazendo um propósito para nós mesmos, não vou pensar em coisas negativas, no sofrimento, na dor, na desgraça, eu vou pensar no bem. o outro verbo que nós precisamos aprender a conjugar é falar no bem. Pensar no bem e falar no bem. Porque se nós aprendemos a falar no bem, nós vamos esquecer o mal. No nosso dia a dia, na nossa casa, já notaram que a televisão só fala no mal? Por que que ela só fala no mal? Porque o mal está em nós. a maioria da população gosta de ver o sofrimento dos outros, não para eles. Já viram alguma vez o William Bonner com a sua voz maravilhosa dizer assim, hoje todos os aviões que subiram desceram normalmente, não houve nenhum acidente. Já ouviram isso? Não. Porque ninguém fala isso. Fala de um aviãozinho, um tec-tec, como nós falamos, que caiu lá não sei aonde e prejudicou a vida de alguns, infelizmente. Mas por que que nós falamos desse fato negativo e não falamos do positivo? Por que que nós não falamos que aqui em Votuporanga hoje, milhares de pais levantaram de manhã cedo, foram trabalhar, cumpriram a sua jornada de trabalho honestamente, voltaram para casa e atenderam as suas famílias? Não, não. Nós vamos falar daquele que se extraviou, que foi lá beber umas e outras, mais umas do que outras, e bateu na mulher. Claro que nós temos que lamentar isso, claro que nós não podemos concordar com isso, mas ninguém fala no bem, nós falamos é no mal. E André Luiz, no outro livrinho fabuloso, que chama Agenda Cristã, ele diz assim, o mal não merece comentário em tempo algum. E nós nos prazerosamente ficando mal dos outros, comentando a vida dos outros, sem saber quais as circunstâncias que levaram a pessoa a tomar determinadas atitudes. Já notaram que há algumas pessoas que a gente não gosta de encontrar na rua? Se a gente vê fulano vindo, a gente desvia, entra pra outra calçada e sai pra lá? Vamos ser honestos conosco mesmo, com nós mesmos. Ah, porque a pessoa só fala em doença. Há pessoas que gostam de ser doentes. A gente encontra com elas e fala, ô fulano, você não foi a reunião ontem, ô rapaz, eu estava com uma enxaqueca, com a dor de cabeça, dor de cabeça, é porque você não viu a minha. A minha é que é a dor de cabeça. Se você reclama, ô fulano, eu estou passando por um problema digestivo, estou com uma gastrite muito forte, a sua já sangra. Quer dizer, nós gostamos de falar de doença, nós queremos atrair a atenção das pessoas, a piedade das pessoas, o carinho das pessoas, através da doença. E nós só falamos em doença. Há pessoas que você encontra com elas e elas descrevem a cirurgia pela qual passaram detalhes. Tim, tim, por tim-tim. Aí veio o médico e eu senti uma apontada nas costas, era agulha, e eu senti um sono, dormi. Quando eu acordei, rapaz, estava cheio de pontos aqui no peito. E aquilo doeu. Aquilo doeu. E depois veio o médico e falou, olha, você me perma, vai doer mesmo, porque foi uma cirurgia. Quer dizer, a pessoa passa no cérebro dela como se fizesse a reprise do videotape do que sofreu. e dizem os entendidos da neurociência, por exemplo, que quando nós tomamos essa atitude de repetir, 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 nós gravamos no nosso cérebro todo o sofrimento que nós passamos. E o nosso cérebro fica marcado ali naquele ponto. Toda vez que passar ali, nós vamos sentir tudo outra vez. Pensar no bem, falar no bem, agir no bem. porque não adianta pensar, falar e não agir. Então é preciso agir no bem. Fazer o bem que nós pudermos para nós podermos fugir da circunstância que diz para nós que aquele indivíduo que fala assim, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então procuremos agir no bem, na medida do possível. Seja dando um copo de água para alguém, um agasalho para um outro, um remédio, o ombro para que a pessoa possa falar dos seus problemas, conviver com a pessoa por mais desagradável que ela seja, atendê-la nas suas necessidades o quanto possível, enfim, fazer o bem sem olhar a quem. Dizem que um indivíduo queria ter muito dinheiro, mas muito dinheiro. E aí, ele invocou o capeta, o demônio, e falou para ele, senhor demônio, eu quero que a minha carteira fique cheia de dinheiro todo dia. E o demônio falou, perfeitamente, nós podemos atender o seu pedido, desde que, se você não gastar o dinheiro, a sua alma passa a pertencer a nós. Vocês sabem, não é fácil entregar a alma ao demônio, porque, sobretudo, o inferno nosso, o inferno dos cristãos é terrível. A gente fica queimando, 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 nunca mais acabar. Não tem finalidade, porque queima, 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 queima. Então, para não deixar só ficar queimando, de vez em quando, Deus convoca um dos demônios mais bravos, dá um tridente para ele, para ele lá dar umas espetadas em nós, para poder ficar maior o sofrimento, como se Deus quisesse o nosso sofrimento. E foi Deus que criou anestesia. Se ele gostasse de sofrimento, ele não criava anestesia, para nos aliviar das dores que nós estamos passando. Então, o demônio falou para ele, olha, o dia que você não conseguir gastar o dinheiro, a sua alma passa a pertencer a nós. Combinado? Combinado. No outro dia, ele acordou, a carteira estava cheia de dinheiro. É claro que essa é uma história de alegoria, não é realidade. Então, a carteira estava cheia de dinheiro. Ele caiu na farra. Foi para todas as baladas que ele podia ir. Usufruiu todos os prazeres que ele podia. mas chegou um momento que ele falou, já não aguento mais, balada toda noite não dá. E foi o demônio, senhor demônio, eu não aguento mais. Não, tenta mais uma vez. Aí ele resolveu fazer turismo. Foi para Conchinchina, foi para Nicarágua, foi para essas ilhas todas que estão na moda, Cancun, Aruba, e mais não sei o que. E foi para mais não sei aonde, França, parei, subiu, desceu na Torre Eiffel, passou debaixo do Arco do Triunfo, enfim, fez todos os passeios que podia. Quando ele não aguentava mais, você acha que eu vou entregar a alma para o demônio, porque não estou aguentando mais. O demônio falou, não, tenta mais um pouco. E ele resolveu comprar joias. Pensou em comprar todas as joias caras que ele encontrava, relógios de 200 mil reais, pedras preciosas, rubis, safiras, tudo mais. Acabou comprando uma mina de ouro, comprou também uma joalheria, comprou tudo o que podia e já não aguentava mais, não tinha mais o que comprar. Eu vou desistir. Não, não, eu vou comprar imóveis, comprou barracões, comprou fazendas, sítios, ranchos, comprou tudo o que ele podia comprar. Aí ele não aguentou mais. Não dá. Foi ao demônio. Eu vim entregar a minha alma porque eu não aguento mais. Eu já não tenho mais como gastar o dinheiro. E o demônio, que era um anjo travestido, que era um anjo falsificado, apareceu para ele e disse, não, é porque você não soube gastar. Todo o dinheiro que nós demos para você, se você tivesse gasto na caridade, jamais acabaria o dinheiro. Aliás, jamais faltaria dinheiro para você atender. Você pegaria todo esse dinheiro e aplicaria na caridade, no bem para o semelhante. Aí não haveria dinheiro suficiente para tirar as dores, para formar hospitais, creches, orfanatos, asilos, enfim, tudo o que a humanidade está precisando e que você não soube fazer em favor do próximo. Então, meus irmãos, a história é essa. Estamos aqui para a nossa autoiluminação. Faça uma avaliação onde você está, como você está, em que lugar da subida que você se encontra. Verifique quais os pontos que você possa combater dentro de você mesmo, não com compromisso com o Divaldinho, com a casa, com quem quer que seja, um compromisso com você mesmo. respeite a sua opinião. Já perceberam que muitos de nós, eu inclusive, só começamos o regime na segunda-feira? É porque nós não respeitamos a nossa palavra. É porque nós não somos verdadeiros nas nossas palavras. Então, pensar no bem, falar no bem, agir no bem, agora para frente, passa a ser o nosso lema. E quando nós estivermos dispostos a agir assim, certamente que a espiritualidade se aproximará de nós e dirá estas boas palavras. Quando a luta te deixa em plena estrada, com o tronco a sós, sem flores e sem frondes, na secreta renúncia que te arrimas, bendita seja a lágrima que escondes. Quando a dor te converta a vida em rede estranha de sinistras horas, mesmo nas raias do suplício extremo, bendita seja a lágrima que choras. Quando a prova te assalte o semelhante, na dor de sendas ásperas e incertas, na simpatia que te inflama o peito, bendita seja a lágrima que ofertas. Quando, porém, caminhas na bondade, aqui nobre e sereno te conjugas, muito acima das lágrimas que vertes, bendita seja a lágrima que enxugas. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.